Quando você pensa na manutenção do seu caminhão, o que você busca? E a resposta que nós temos para dar é confiança. Aqui na Rodomã, seu veículo é controlado desde a chegada na portaria até a sua saída. Os agendamentos são feitos levando em consideração a necessidade de cada caminhão para prestar um serviço especializado, prezando sempre pela transparência. Se você precisa de reparos na elétrica, mecânica, borracharia, madeira, alinhamento ou solda, a Rodomã é o lugar certo. É pessoal, começando mais um vídeo para vocês. Vocês acham que é brincadeira? 10 da noite, eu parado aqui no meio do deserto aqui. O cachorrinho está comendo o resto dos ossos da chuleta aí. Vocês acham que é brincadeira? 10 da noite, 6 graus, está aqui. Ali tem um restaurantezinho, está aberto, eu não vou lá. Acabei de fazer duas chuletas ali. Vocês acham que é brincadeira o negócio? Tu é doido? Falta 136 quilômetros para chegar no hotel Cruze del Desierto. Nós não vamos dormir lá, nós vamos andar mais um pouco. Meu nariz já trancou tudo. Não tem cabimento, olha, que coisa séria. E é isso aí, vamos acelerar. Continuação do vídeo amanhã para vocês de dia, tá? Só mostrando aí um pouquinho de como é que é o negócio por trás das câmeras. Vocês sabem, né? O canal do Capaceca é o canal raiz, sem mimimi, sem coisinha de modinha. Só o motorista raiz, a vida real na estrada, como é que ela é? Sem enganação, sem choradeira. Choradeira de inventar coisinha, de... Entenderam? Aqui o bagulho é sinistro. E esse cabião precisa de uma lavagem urgentemente. Misericórdia que está sujo. Isso aí, pessoal. Continuação amanhã de dia para vocês aí. Estamos quase chegando já. Aqui em Newquay, né? Que nem eu falei para vocês que nós íamos cruzar de dia. Vai dar um videozinho bem grande. Eu acho, né? Daí vamos fazer aqui, vamos fazer o vídeo até chegar lá no IPF. Aí lá a gente vai fazer café, né? E a fome. 9h43 da manhã, hoje sábado. Hoje é dia que nós vamos cruzar o caminhão para o Chile. Eu ainda não falei o destino da carga. E não falei aonde nós vamos cruzar. Que é para o pessoal ir assistindo aí. Eu só falei, né? Que eu não tenho nenhum video lá. E esse vai ser o primeiro video. Nesse posto aqui eu dormi já. Se eu não me engano... Deixa eu... É, esse mesmo. Esse aqui. Quando eu tinha o meu caminhão ainda... Quando eu estava indo lá para Osorno. A gente estava levando as peças da Dicanale para uma usina que eles fizeram. Daí aqui eu dormi uma vez. Nesse posto ali. A cidade de Neuquém, a capital no caso. Ela é logo aqui na frente, pessoal. É bem... Nós vamos cruzar, acho que uns dois quilômetros do centro. Vamos estar bem pertinho ali. A cidade de Neuquém... A cidade de Neuquém. A gente está sem freio o motor Não sei o que houve aqui Antes tinha umas descidas Bem grandes ali E nós estávamos sem freio o motor Só está fazendo barulho Não sei o que deu Para quem não sabe Eu recém peguei esse caminhão de novo Para trabalhar Não sei o que está fazendo barulho Eu nunca vou entender Por que o GPS manda A gente ir para a direita Quem é inscrito meu Há mais tempo Tipo, dois anos Sabe muito bem que ali Claro, talvez o pessoal não se lembra Ali Uma vez eu entrei Quando era com o meu caminhão ainda E daí Tinha uma ponta Que eu não conseguia cruzar E daí Tinha uma parrija ali também Eu fiz vídeo lá E tal Isso faz muito tempo Faz dois anos Isso aí E aqui pessoal O GPS mandando eu voltar Olha só Que loucura, cara O mapa Mandando O maps, né O Google Maps Mandando eu virar a volta E voltar para o outro lado Que loucura Como é que ele manda eu ir para o outro lado Se eu caminha para cá Tudo está doido Aí é para ferrar com a vida Do motorista Iniciante O novato que vem para cá Rapaz do céu Ele vai passar um pouco, hein Que loucura Vocês viram como o asfalto é ruim aqui? Estão vendo? Será que tem alguma parada aqui na frente de obra alguma coisa ou eu acho que é só fila mesmo, aqueles caminhãozinhos indo devagar lá na frente, acho que é só fila. Tchau. 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 Mas sempre vem o caminhão devagarzinho e vai puxando a fila daí, olha. Tchau. Sabem quantos graus está aqui, galera? Dá um chute. Tchau. 2 graus pessoal. 2 graus E olha o sol ali fora O Elvio já colocou no O status dele Está menos 6 graus Eita, porqueira Apenas 6, pessoal Será que está 2 graus mesmo É, está bem frio aqui fora Mas 6 está 2 graus Mas está marcando nós, né, então Vamos lá 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 Esse grilinho Esse grilinho da cabine Aqui Eu já tentei olhar O que que é Eu não achei Antes Ontem Eu fui lá Subi em cima Ali Balancei Pra cair Pra lá E cá faz Eu não consegui descobrir O que que tá fazendo Esse barulho aí Aí eu quero Que alguém me explica Por que que esses caras Eles andam a 50 Aí depois eles lembram Que eles tem que acelerar E daí eles aceleram E vão embora Eu não entendo isso Na verdade eu sei O que que eles estão fazendo Eles estão mexendo o telefone E daí eles tiram o pezinho Do acelerador Aí depois que eles mandaram A mensagenzinha Pra mulher deles Que só fica enchendo o saco No celular Daí ela Daí ele Lembra Ah não Eu tenho que acelerar É verdade É verdade Eu tenho que acelerar O que eles são mexer Eu tenho que acelerar Eu tenho que acelerar Agora está marcando 4 graus. Sábado, talvez é para nevar até aqui. Vamos lá. Eu errei pessoal, aqui tem que dobrar a esquerda. Aqui tem que dobrar a esquerda. Aqui tem que dobrar a esquerda, depois lá na frente vai ter uma outra quebradinha para a esquerda também. Aqui, no caso, aqui nós vamos dobrar a direita. Aqui tem que dobrar a esquerda. Aqui nós vamos dobrar a direita. Aí depois, lá na frente, nós vamos pegar a esquerda, depois de sair daqui. Aqui. 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 Por cima do ponte Por cima do ponte O 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 ponte